A partir de hoje, mais dois novos pontos de vacinação contra a Covid-19 passam a funcionar aqui na capital. Esses dois novos pontos são exclusivos por agendamento. Vamos voltar ao vivo com o Bruno Protássio, dessa vez falando realmente muito sério sobre esse assunto, porque isso pode melhorar a possibilidade da vacinação em todo o estado. Fala, Prota! Isso, Tiago. E faltavam apenas mais dois a serem confirmados, dos oito que a prefeitura disse que iria disponibilizar na cidade para ampliar os locais de vacinação por agendamento. Então, um deles é onde nós estamos aqui, a unidade básica de saúde Aliomar Lins, que fica no bairro Benedito Bentes e que vai funcionar também através do agendamento. O segundo fica no conjunto Medeiros Neto, no tabuleiro, é a unidade básica de saúde José Guedes. Então, a unidade básica de saúde José Guedes e a unidade básica de saúde Aliomar Lins são os dois novos pontos que funcionam através do agendamento pelo site agendavacina.maceió.al.gov.br. Através desse site, a população pode fazer o cadastro e, depois deste cadastro, escolher o local de vacinação por agendamento. São vagas limitadas por dia, mas é para ter uma comodidade maior. São novas opções na capital, que agora chega a 16 pontos de vacinação. Os outros que funcionam por agendamento, a gente também reforça para a população, são a Duval Cortês, que fica no Prado, o segundo centro de saúde na Praça da Maravilha, no Poço, também a unidade José Maria, no Barro Duro, doutora Milton Falcão, que fica também no Benedito Bentes, Tereza Barbosa, no Eustáquio Gomes, Antônio de Pádua, no Jardim Petrópolis II, José Guedes, no Medeiros Neto e a Leomar Lins, no Benedito Bentes, já confirmando todos de uma vez os oito pontos que funcionam por agendamento. Lembrando que os demais também estão à disposição da população, os pontos fixos, os drives, seguem normalmente com a demanda espontânea, que é aquela que a pessoa vai sem agendamento, se faz parte do grupo que está sendo vacinado neste momento, pessoas de 59 anos sem comorbidades e também todos os demais grupos prioritários que já foram englobados até este momento. Se você não quiser agendar, também pode ir até esses outros locais aqui em Maceió para tomar a sua vacina. Tem os drives no estacionamento de Jaraguá e também na Serraria, e os pontos fixos, o Papódromo no Vergel, o Ginásio Arivaldo Maia no Jacintinho, os shoppings na cidade universitária e em Mangabeiras, a Praça Padre Cícero no Benedito Bentes, a Praça do Osman Loureiro também, que fica no Clima Bom, são outros locais, outras opções para as pessoas se vacinarem. Tiago? É, e tem um detalhe muito importante, Gil Proto, as pessoas que possam agendar, e através do agendavacina.maceió.al.br, .gov.br, entra nesse site e vai ter que fazer um pré-cadastro. E aí, nesse pré-cadastro, tem que anexar alguns documentos, sobretudo aí comprovante de residência, e se tiver comorbidade, tem que também já anexar o laudo médico para exatamente facilitar essa situação. E aí, depois disso é que faz o agendamento com a hora marcada para facilitar para chegar. Chegou, vacinou, os documentos são verificados com antecedência, e aí a coisa tende a acontecer ao longo do dia. Não é isso, Prota? É isso mesmo, é esse o procedimento, Tiago. Esse pré-cadastro vai exigir dados pessoais e também comprovante de residência, e se você tiver comorbidade, o que comprove esta comorbidade, feito esse cadastro, aí sim libera para você fazer o agendamento direitinho. E aí você vai no local, evita a fila, é uma comodidade maior, e uma ampliação também para que as pessoas possam ir em diferentes regiões. Quem mora aqui no Benedito Bente já sabe que tem essa unidade de saúde por aqui para fazer o agendamento e vir na sua hora marcada. Tiago.